Fala meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve que é muito importante Aproveita também e me segue em todas as redes sociais que ficam aí na descrição E se você é fã de verdade, mano, me segue lá no Facebook, lá no Facebook eu faço live todos os dias Se você não me seguir, não curte lá, você vai perder essas lives Mas é o seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo de Salve o Mundo E já vamos começar como? Naquela lhama diária, né? Estou me sentindo com sorte, pronto, a gente transformou em lhama de prata, mano, assim é bom Já ganhou uns dois sobreviventes aqui, épico E a gente tem mais uma lhaminha, né? Na verdade a gente tem mais duas Pá! É, como sempre, nada de interessante Vamos pra mais uma Vamos lá! As mini lhamas nunca se transformam em mais nada, tipo Só fica assim mesmo Eu sei que logo, logo a gente vai conseguir comprar esse aqui, mano Que esse aqui, ele é novo Já tô com 1.600 no rolê aqui, mano É, meus amigos Mais uma vez Mais um dia Do nosso querido Salve o Mundo Vamos ver o que nos espera Hoje Mano, eu precisava de uma picarita nova, né? Urgentemente E a gente precisa encontrar um lugar Pro balão pousar Beleza Nossa, mano Mó rolê desse aqui Ah, aqui tem coisa Isso aqui é bom, mano Isso aqui é bom Tá, a gente precisa encontrar o lugar Mano, onde que tá esse bendito desse lugar? Baú Ah, agora eu gostei, hein? Acho que é ali, ó, mano Ali tem um alvozinho do balão Vamos meditar tudo Aí a gente faz isso aqui Coloca isso Coloca um desse pra dar uma moral E sucesso Mano, simplesmente tem um cara pedindo ajuda aqui E o balão vai cair em 0 segundos Na verdade caiu Ai, ah, tá Eu preciso defender agora E eu não tô lá Boa, João Boa, João Isso aqui vai dar ruim, velho Isso aqui vai dar ruim Porque eu fiz uma construção gigantesca lá Mano, calma Isso aqui vai fazer eu correr mais rápido Mano, eu acho que vai dar ruim O negócio já deve estar tomando dano lá Calma Tá, não tem ninguém tomando dano A minha construção de choque Aguentou o rolê Agora eu tenho essa 12, meu parça Vamos ver se o negócio aqui é punk Foi Só preciso recuperar a vida de tudo Sim, bora O negócio é a gente começar a testar umas armas novas Pra ver qual que são dessas armas Mano, eu não gostei muito da 12 não, velho Mano, eu odeio esse negócio de abelha, velho Com todas as minhas forças do mundo Repara Não é possível Tudo vou reparando, meu parça Não, não tem como, mano A M4 É a melhor, velho Pior que eu acho que, tipo assim, eu não tenho mais M4 Quando esse daqui quebrar, acabou Se embora, meus parçinha Vocês não aguentam, não Ih, mano Easy peasy Já foi Enquanto isso, o negócio tá sendo baixado lá Eu não sei o que tá sendo baixado, mas eu sei que tá sendo baixado Nossa, isso daqui é chato, hein Esse aqui é só a gente dar um tiro de 12 Outro Outro Acabou Esse aqui é a 12 zona da conta, mano E aí, meu parça Nossa, mano, bom que a gente, tipo, tá conseguindo Coisa pra caramba, né, velho A gente tá conseguindo ponto pra caramba Isso é bom Tem algo batendo aqui Cadê a venhona? Tá tirando da onde? Você vai fácil, meu parça Ah, aqui, ó É, nossa M4 já já quebra Se quebrar, aí deu ruim Será que eu consigo criar uma aqui? Não consigo, mano O que falta? Falta essas coisas aqui Mano, sempre falta coisa pra eu criar alguma arma Mais um foi baixado Bazuca, não Calma, deixa eu dar um tiro de bazuca Mano, bazuca é OP, velho Mas mesmo assim, a gente precisa de alguma coisa Vai ter que ser a pistola roxinha Depois eu vou ter que ver alguma arma pra eu colocar aqui, mano Porque ficar de pistolinha ninguém merece Oh, desculpa Vamos tirar essa mulher porque essa daqui é complicadinha Ok Já foi Mano, o zumbizão não tem problema não Não tem caô O zumbizão é de boa, D E aí, parceróvis Foi Foi Nossa, mano Nossa, só tem que dar escudada neles Porque senão ele tá lascado Não quebrem meu muro Seus pilantra Mano, precisa ser rápido, velho Ok 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 Mano, sempre surge mais, velho Arquivos totais 13 Falta só 27 segundos E aí, meu parça E aí, meu parça E aí, meu parça Vem cá Não Acho que agora já foi Pronto, pronto, pronto Pronto Arquivos baixados Tô feliz É Agora eu posso voltar embora Olha lá o bauzão como ele vem Olha o airdrop Mas Vai Vai Se痛 Roll Adivinha Negremo Vamos per Desenle Ó Algum Bastante Tr onc Posso Isso é sentinela? Use o posto de sentinela pra instalar um defensor Acho que eu tenho que vir aqui E... Aí eu escolho o parceirão Do a arma pra ele E pronto, o parceirão Ah, tem um amigão aqui com nós Tamo junto aí, meu parça Ah, então quer dizer que você gasta... Ah, então quer dizer que você gasta... Ah, então quer dizer que você gasta... Muito bom, ele gasta minha munição Perfeito Ah, três ondas Tranquilo Suable Eu acho que esse aqui é perigoso Realmente eu acho que esse aqui é muito perigoso Ó, mano O parceirão é pancada, mano Nossa, ele explode e explode com força, mano A porta está caindo Então tá, né? Acho que é assim que a gente vai ter que se virar Tem um parceirão que me ajuda agora E aí, meu parça? Aproveitar pra ativar isso aqui Pegar um pouco disso aqui E aí, meu bom Tranquilo? E aí, você também Mano, o negócio que eu deveria ter feito aqui É o seguinte Isso daqui, ó Isso aqui vai me ajudar pra... Isso! Agora eu gostei Porque isso aqui dá choque Em todas as construções que eu coloquei ali Então, tipo assim, tá de boa O problema é que ele não vai muito pra longe, né? Se eu usar outra aqui, será que aquela lá se desfaz? Desfaz Ela tem um limite, mano E aí, parceirão? Pronto, acabou a primeira... A primeira horda Tá, acho que agora não tem por que usar aquilo lá daquele lado Vou colocar aqui Nossa, já tem uns caras do beisebol aqui, mano Eu odeio eles Não gosto de você Não gosto de você Não gosto de você Não gosto de você Nada contra o beisebol Apenas contra você, mano Você ficar arremessando esse negócio é muito chato Já foi o parceirão Nossa, acabou a munição, mano Lá Poxa, o zumbi são imortal? Nossa, o bichão conseguiu entrar aqui, mano Aí é sacanagem Aí eu não gostei Nossa, mano, de longe não dá muito dano Isso aqui é embaçado Tipo, ele tem que chegar meio que de perto pra eu conseguir dar mais dano E aí, parceirão E aí, parceirão E aí, parceirão Mano, é de boa, velho É de boa, a única coisa que eu precisava aqui agora Era carvão, mano Se eu conseguisse carvão, eu ia conseguir, tipo, fazer As minhas armas de boa Eu queria muito testar umas armas novas Fazer algumas coisas diferentes Mas eu não tô conseguindo Vamos criar mais munição Sim, bora Eu até hoje não entendo qual que é desse bichinho ali Eu perdi o botão errado Tome ele Tome ele Tome Nossa, ainda falta bastante, mano Falta 12 pra gente terminar isso aqui Mano, essa 12 é muito OP, velho Na moral, velho Foi Foi Deixa eu ver Falta mais 4, ah, tá de boa Falta mais 2 Mais 2 e tudo nosso nome Vou até finalizar isso aqui Pra não gastar tanto com esse aqui Já era Não, agora a horda vai vir do sul E aí, parceirão Você tá suave aí? Então tá Vamos lá, né 3 minutinhos De buenas E aí, e aí, e aí E aí E não tem arma pra você, meu parceiro Ei, nós só construímos isso Mano, eu odeio esses zumbis Que ficam jogando as coisas Juro Com todas as minhas forças Eu não gosto desses zumbis Mano, eles são muito chatos, velho Parcerão já foi Outro Só esse aqui que é mais chato Também já foi Mano, mais um minutinho E 30 E tá suave Oxi E aí, meu parça Acho que a mulherzinha tá pedindo por bala Desmunição aqui Ô, mulher Ajuda aí Isso aí, mulher É bom você me ajudar mesmo Ah, ela Toma dano Eu tenho que tomar cuidado com isso também Mano, aí fica complicado demais Meu primeiro Já vai assim Nossa Ela Metei no bala em mim Tranquilo Já foi Tei Tei Já era, meu parceiro Você aqui também Você aqui também Você também Você também Pronto, já foi Acho que agora Terminamos isso aqui, né? É É Ah, então Então quer dizer que agora a gente pode colocar um amigão aqui Perfeito E a gente até conseguiu uma pistolinha, mano Eu estou indo louco, Commander Eu estou indo louco, Commander Há tantas lutas para fazer E eu estou ficando aqui Com um pedaço Eu posso lhe dar minha especialidade de tesouro Até que eu estou em volta Quero você dizer? Bem, Commander Nós poderíamos usar algumas bolas E armas E ferramentas E ferramentas Não diria não A espelha Oh, e eu estou tentando Estar com algo Com um poder rare Eu vou te dar Em um segredo Trazador Trazador Às vezes Quando eu estou perto de tesouro Eu posso ouvir Ele me chamar E isso não é uma metáfora É real E soa como Sozinha adulto Contemporário Quem sabe Talvez você possa ouvir também Que vai ter a morte Mas, enfim, mano Este foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vindo nessa Beijo no praço de vocês Até o próximo vídeo Tchau E foi E foi